O filme que eu lembro que eu gostei porque não tinha muita maquiagem, não aquela que é aparente. Então é o filme Joana d'Arc, que eu lembro que tinha a Mila Jovovich, bem jovem. Ela parecia resplandecente, com pouquíssima maquiagem. E esse filme me encantou, porque faz pensar no papel do maquiador. Quer dizer, o papel do maquiador não é necessariamente jogar produto em ninguém. Maquiar, embelezar, esconder. Eles usaram no Joana d'Arc olheira, sangue, cansaço, suor. Vários detalhes que eram o trabalho do maquiador para dizer a parte da composição do personagem, não necessariamente embelezando no sentido mais comum. Você, quem acreditam ser meus judges, Bom, não é que eu não goste de ver gente maquiada e é beleza, eu adoro. Há filmes que pedem isso. Então, por exemplo, o Moulin Rouge é um outro filme que eu amo a maquiagem, porque eu acho que a Nicole Kidman está deslumbrante. Ela tem aquele tom de pele que é um branco, transparente, quase azulado, que tem a ver com as veias, eu acho, com a doença que ela tinha no filme. Eu gosto também muito daquela parte toda do circo, é uma coisa do teatro, do mundo do palco, que então tem maquiagem colorida, com cor, com cabelos super glamourizados. Eu acho muito legal também a beleza, não é que eu não goste, é que eu acho que ela tem que ser usada quando necessária. No contraponto do Moulin Rouge tem o filme Piaf, que você nem lembra que a Marion está lá embaixo, você vê só a Piaf mesmo. A Piaf vai envelhecendo durante o filme, o envelhecimento está perfeito, na minha opinião, gosto muito, com resultado para mim perfeito na maquiagem. Eu gosto nos meus trabalhos que o maquiador não apareça. Eu prefiro, se ninguém pensar, olha o que fizeram. Eu prefiro que alguém nem repare que eu estava lá. Não pense na maquiagem, que ele pense só na história. Obrigado.